Me chamo Rômulo Peixoto, atuo há muitos anos no mercado como gerente comercial e ESLA me proporcionou uma experiência incrível. Matriculei no curso de gestão empresarial de negócios e pessoas, um curso muito rico, uma abordagem muito atualizada, um corpo docente de altíssimo nível. Curso fez todo sentido para a minha carreira e para o momento profissional que estou vivendo. Sala de aula, para mim, particularmente, é um ambiente mágico, onde há uma troca extremamente generosa de experiências. Eu agradeço aqui à doutora Sara e a todos os profissionais que fazem parte da equipe do ESLA e agradeço também pela oportunidade. Muito obrigado.